O Portal AgroLink conversa agora com o Luiz Renato Lazinski, que é meteorologista do IMET, do MAPA. Nós vamos falar um pouquinho sobre a projeção dos próximos meses. Lazinski, temos influência do Laninha, está enfraquecendo, como está a situação? Bom, é um prazer conversar contigo, né, Lina? Realmente, o Laninha, ele deu uma enfraquecida, ele já não era muito forte, mas eu acredito que ele volta a intensificar ao longo agora de outono e ele deve persistir pelo menos até o inverno desse ano. Nós vamos ainda ter a persistência e a influência do Laninha no nosso clima, está certo? Com essa influência, o que a gente pode esperar, né? Normalmente, em anos de Laninha, as chuvas são muito irregulares, às vezes abaixo da média, aqui no centro-sul da América do Sul. E é o que a gente vem observando com a Argentina, né? A Argentina já tem aí um, acredito que saiu os relatórios do UUS, a própria Bolsa de Rosário já publicou alguns números rebaixando as produtividades, né? E a tendência é que a chuva continue abaixo da média e a estiagem ainda se prolongue um pouco mais na Argentina e deve comprometer aí um pouco a produtividade, principalmente na soja, já que eles estão numa fase um pouco crítica, enchimento de grão, justamente numa época que precisava chover e as chuvas estão aí bem aquém do esperado. Então, isso acaba comprometendo a produtividade, não é? O sul do Rio Grande do Sul também, que tem aí passado por chuvas aí irregulares, também com a estiagem, a boa notícia é que nós devemos ter alguma chuva entre quinta e sexta-feira que vem, mas o pessoal que não se anime muito, porque são chuvas bem irregulares, chove num canto, não chove no outro, né? E também a chuva deve continuar abaixo da média, não só aqui no Rio Grande do Sul, como todo o centro-sul do Brasil, né, Aline? Quanto ao inverno, vamos ter dias frios mesmo esse ano, porque os outros anos não foram de temperaturas mais amenas? Aline, veja bem, nós já estamos com o frio, né? Você percebeu o nosso verão, nós tivemos temperaturas mais amenas, esses últimos dias as temperaturas foram baixas, tivemos hoje mínimas de 5 graus aqui na Serra Gaúcha, no Planalto Sul de Santa Catarina, 9 graus ontem em Magé, quer dizer, isso não é temperatura de verão, temperatura de inverno, então as massas de ar estão chegando muito cedo e muito intensas, isso vai continuar. Então os últimos dois invernos que nós tivemos com temperaturas mais amenas, este inverno vai ser diferente, as massas de ar vão chegar em maior intensidade e nós vamos ter um número de dias mais frios, um número de dias congeadas maiores do que nos últimos anos, né? Qual o impacto disso na agricultura? Por um lado é bom, tá? Um clima mais seco, tá? Aqui no centro-sul do Brasil, nós teremos aí um clima ideal para trigo, o trigo gosta de um, não que não goste de água, mas é um clima mais seco e mais frio, é um clima ideal para a cultura do trigo, né? Já para o milho, safrinha, o que que acontece? Nós teremos uma irregularidade muito grande nas chuvas ali no Mato Grosso do Sul, São Paulo e também no Paraná, não é? Então pode ser que ocorra algum veranico ao longo da safrinha, mas o principal eu acredito que é a temperatura, porque esse milho safrinha foi plantado muito atrasado e ele pode chegar numa fase ainda suscetível ao frio lá no final de junho e julho. E em junho e julho nós temos a entrada de massas de ar bastante frias, tá certo? Então isso aí pode ser um pouco complicador. Já o milho safrinha no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, eu acredito que ali não tenha problema. Ali o problema está sendo o excesso de chuvas agora na colheita e as chuvas devem ir até o período normal, que no caso seria final de abril, começo de maio. Então eu não vejo muito problema para safrinha no centro-oeste. O problema maior seria aqui mais para o sul do Brasil, tá certo, Aline? Lazinski, nós iniciamos nossa conversa falando sobre o Laninha, que ele estava enfraquecendo, mas existe a possibilidade de ele voltar a influenciar o clima? Ah, sim, ele enfraqueceu, mas eu acredito que volta a intensificar um pouco, não muito forte, mas é um Laninha que deve persistir ao longo do outono e também durante o inverno todo nosso aqui. Eu conversei com Luiz Renato Lazinski, meteorologista do IMET MAPA, Aline Merladete para o Portal AgroLink.